Os eventos que aconteceram na minha vida, foi assim do nada, os eventos. Os eventos foi assim, porque a Ângela Maria foi a primeira a me dar apoio em São Paulo quando eu cheguei a cantora Ângela Maria. Eu lembro, eu cheguei a entrevistá-la, ela e o Calbi Peixoto, no seu evento. No meu evento. Você conseguiu levar o Neymar, a família do Neymar? Foi, todo mundo. Que aquele evento foi uma loucura, uma loucura. Eu nunca vi nada igual na minha vida, no Clube Piratininga. Eu nem acreditava que eu ia fazer isso. E as pessoas não acreditavam que você ia levar o Neymar. Não, todo mundo duvidava de mim. Inclusive, quando a Ângela falou pra mim esse filho, e ela me considerava como filho, eu considerava como mãe. Ela e o Calbi, o pai, e ela falou, filho, você consegue fazer uma festa, dirigir uma festa de 60 anos de carreira? Eu vou fazer 60 anos de carreira. Eu nunca tive uma festa maravilhosa. E eu falei, eu faço, mas eu nunca fiz. E eu fui a primeira a fazer festa com permutas. Então, ela que te incentivou. Foi ela que me incentivou a entrar nesse meio. Porque ela foi a primeira a fazer. Foi a minha primeira festa. Eu nunca tinha feito. Aí eu falei, comecei a pesquisar a vida da Ângela. Aí eu vi que Pelé coroou a Ângela Maria na década de 70. Eu falei, e o Neymar era o top, top do Santos também. Eu falei, eu vou ligar pro Neymar pra ele coroar a Ângela Maria. Vou ligar pro Roberto Carlos pra ele vir participar, porque ele era fã de Ângela Maria. Vou convidar a família da Elis, porque ela idolatava a Ângela Maria. Convidei Chitão de Choró, que cantou uma música da Ângela Maria. Roberta Miranda, Wanderleia. Aí comecei com a Aguinaldo Raiol. E todo mundo topou. E foi todo mundo aceitando, todo mundo aceitando. A Maju não era nem famosa. A Maju era repórter da Rede Globo. Eu tava fazendo matéria. Você lembra? Eu tava também. E ela me pedindo, me implorando pra entrevistar todo mundo. Ela não era famosa, até, nesse dia desse evento. E aí, aquele auê todo, o Neymar chegou. Aí o pessoal falou, Neymar vai vir mesmo, Neymar vai vir mesmo. Eu falei, Neymar vai vir, ele confirmou. Inclusive, ele falou, Seba, eu vou, se você deixar, eu levar minha avó. Porque minha avó é fã da sua mãe. Que legal. E eu falei, ok, beleza. Tanto que eles ficaram no palco, ficaram juntos. A avó dele chorou, né, muito, né? Eu lembro dessa cena. E foi uma emoção ali. E ali eu não parei. Aí o Calbi já me chamou pra fazer a festa dele de 65 anos. Que eu levei uma nata da galera, tudo pra um castelo, um monte de castelo. A Mauri Júnior, foi todo mundo. Cidney Magal, Maci Franco, foi toda a galera que eu fiz lá. Aí o Rick Renner, do Rick, do Rick Renner, me chamou pra dirigir o casamento dele. Que foi lá em Aparecida. Que foi maravilhoso também. E aí eu comecei a fazer. Um atrair, me seguir. Começou em 17, depois em 18. Aí foi fomentando. Aí foi todo mundo me convidando, me convidando, me convidando. Eu fiquei o queridinho dos artistas fazendo festas. E até hoje ele faz um monte de festa. Até hoje eu faço festa.